Vamos aplaudir minha gente! A inovação da avenida é a banda José Romão de Pedras de Pouco, Paraíba! Pedra de Pouco fica ali vizinho aí também, devido a Pedra Pouco, Paraíba e evidentemente também sempre nos prestigia dos distritos cívicos aqui de Capilha. É sempre uma satisfação receber os companheiros e companheiras de Pedras de Pouco, na Paraíba, José Romão! Pode chegar! Ovidar a diretora de ensino do município, professora Cátia, para fazer entrega do troféu. Professora, gestora de ensino e locura, Casa Maria. Música A banda José Romão, Pedras de Pouco, Paraíba! Combinamos o representante aqui ao palanque oficial, para receber o troféu de participação. Ovidar o representante ou a representante da escola José Romão, para receber aqui das mãos da nossa diretora de ensino, do nosso município, professora Cátia, o troféu de participação. Música 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 Música